O Silvia tem tráfico, tem ameaça, tem furto, tem o roubo também, que é o artigo 157, e porte de arma também. Eu não sei se o senhor saberia me dizer, mas qual teria sido o maior tempo que ele ficou em cana, atrás das grades? A gente saberia isso? Porque esse pessoal não é possível não, com uma reincidência dessa. Ele estava solto há um ano, Silvia, e aí estava fazendo o bico como tatuador, como cabeleireiro, só que eu acho que a força do hábito aí falou mais alto ontem, né? Ele roubou o quê, doutor? Todo o material que o rapaz tinha de fazer tatuagem, ele levou aí, o prejuízo de mais de 7 mil reais. Que isso! E o videogame. Ô, doutor, eu vou fazer uma pergunta pro senhor. Tem um delayzinho aqui entre a minha fala e doutor, telespectador, vocês percebem, né? Às vezes eu faço uma perguntinha, demora pra chegar o áudio até ele aqui, que a gente tá por Skype. Mas ele confessou alguma coisa pro senhor? Qual era a intenção com esses produtos? Ele queria fazer tatuagem também? Não, ele é tatuador, né? Ah, ele é tatuador. Então, peraí, ele roubou o quê? Foi, Silvia, entendi. Meu Deus do céu, Taironi, que loucura. Agora que eu tô entendendo tudo, porque ele é tatuador também e roubou coisas de tatuagem. Queria continuar tatuando e roubando, ou seja, não saiu do crime. Doutor, eu vou agradecer a sua participação, viu? Apareça sempre, manda vídeo pra gente. Esse circuito, inclusive, pedi ao telespectador, que já foi vítima de criminosos. Às vezes a gente fala assim, ah, mas o cara não roubou 100 mil. O cara não roubou ali uma coisa muito cara. Mas é esse tipo de pensamento que mantém um cara desse solto. Porque eu não sei se o doutor pensa assim, mas esses crimes aí que tem na ficha criminal, é o que a gente sabe. Mas um cara desse é vagabundo toda a vida, doutor. Ele não imaginava, Silvia, que ele tava sendo filmado, né? Ele passou nessa loja várias vezes, ele esperou o dono do estúdio viajar. Então, acho que ele nunca imaginava que tava sendo filmado. Inclusive, ele negou veementemente aqui no interrogatório, que não, que não fez nada. Mas tá aí a bicicleta dele, essa sandália foi apreendida também, entendeu? E ele foi lá mais cedo, ele foi lá mais cedo, pediu agulha, ele foi lá sondar esse estúdio. E aí ele volta, quando a pessoa não está mais a romba, e comete esse furto qualificado aí. Ô, doutor, eu não tô fazendo sacanagem, mas eu preciso fazer uma pergunta pro senhor. O senhor chegou a ver alguma tatuagem que ele já fez na vida? Tem uma dele, né, no próprio braço. Não ficou legal, não. Não ficou legal, não ficou legal, não ficou legal.